Isso aqui, isso aqui, isso aqui, cadê? Olha ele, é isso aqui, e Gesunh viva, é? Gesunh viva, meu. Agora deu certo. Eu vou ser jogador profissional. Cadê, vamos, eu vi, cadê, deixa eu ver? Meu Deus do céu, depois de velho, né Netinho? Meu pai é o marco. Chama o Galo Cego aí! Minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo. Que pega o galo, pega o galo, pega o galo, o galo cego. É a mãe! Chama pra ela! você vê, a qualidade não é certo que é bestibola que porra é isso aí? eu não posso atrapalhar não, não não, eu estava dando um... não, 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 não tenha calma não, porque você deu um passo aí, porque você sabe né, que agora a gente está voltando às origens né os recebidos aqui o Nedinho agora passou esse treco todinho e eu não vi assim o que tu disse que ia fazer ali na parede para botar as tuas coisinhas que o infante manda porra, é o tempo que a gente não tem para botar isso aqui, penduradinho para botar... ué, tu acha que eu vou gastar... para botar um pázinho de ovo, pendurado é, botar pinico aí tu acha que eu vou gastar 300 conto para botar... mas seu estúdio vai ficar bonito, Nedinho ficar bonito, ficar bonito, uma mandioca aí eu vou gastar 200 conto para botar um negócio desse todo quebrado mas não é seu estúdio? e você vai botar aonde? o cara mandou para mim uma cabaça um o que? cabaça Nedinho, hoje em dia é fácil assim e achar alguém assim, cabaça uma mulher cabaça agora eu gostei disso aqui foi? tá vendo você? você tem que fazer, rapaz chama alguém para fazer seu negocinho aqui atrás o seu armariozinho quadrado eu gostei olha tu acha que é fácil assim? por falar em cabaça ai, cara se você percebesse que ele fez um oi... um oi grano pequeno dizia que era o teu cego como é que o... o auto-esport foi uma poicaria dessa? eu sou o GG não diga isso não vou dar uma P não, é P não, a camisa é GG sim, Nedinho vamos deixar assim de enrolação e vamos voltar aqui com o teu quadro que é um dos melhores quadros da internet do Rádio Social aqui é bom eu falo com vocês do... 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 do coisa tem como tu ir para ali, para trás? para trás popzinha no quarto, né? vem aqui outro lugarzinho a gente está aqui com alguns presentes você quer começar pelo qual? qualquer um segure logo esse tu para de jogar esse negócio hein? tu para de jogar esse negócio Netinho, pelo que eu vi esse daqui ele não tem muita informação né? isso aqui também foi... é coisa, Netinho? é porque a gente tira isso aqui foi gargamel que me deu isso foi gargamel isso aqui, tudo isso aqui está vendo? os seus brindezinhos que você ganhou Netinho chame alguém rapaz até com taba de pinho ele faz aqui atrás um negócio para você aldeia Pernambuco tu sabe onde é? aldeia sabe onde é? sabe onde é? sabe mesmo? sabe mesmo? aldeia Pernambuco vai por onde? se eu tornei aqui se eu der essa p... se eu der essa p... oxe para saber quem foi não tem nada se eu sou aldeia Pernambuco olha aí vem aí vem aí vem aí eu não sei abrir essa porra eu sou doidão devagar, vem porra eita embrulha bem embrulhadinha né? tomou de mim cadê? eita boa eita eu sei quem é é o Retro Netinho no time de aldeia retro suposto olha bota mais para cá para a gente ver cadê? devagar, não é assim não puxa aqui tá aqui papai cadê? eita tá tu quer que eu leia para tu? senão tu vai demorar demais eita Pernambuco eita Pernambuco eita Pernambuco eita porra tu quer que eu leia para tu? sei olha olha olá Galo estivemos acompanhando o seu jogo treino e gostamos muito do seu talento com passe milimétricos e domínios únicos uma habilidade com a bola que poucos tem eita Netinho será que foi através daquele jogo Netinho? aquele jogo que a gente fez lá no campo que tu viesse rodando sim que tu sentisse a virilha é habilidade com a bola através disso estamos me convidando cadê? vai aprender Vesulho eu odeio Vesulho para mim Netinho você jogador profissional tu novo tu nunca tivesse essa chance não foi Netinho? eita Pernambuco cadê? eita Pernambuco eita Pau peraí peraí retro shopping cadê? 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 isso aqui eu vou querer isso aqui eu quero me dá isso aqui para eu essa camisa me dá isso aqui óbvio o forro do peito eu ganho o negócio do que? do peito oxe que massa bicho peraí deixa eu pegar aqui óbvio óbvio eu vou ser jogador do retorno estamos lhe convidando para fazer parte da nossa grande equipe para um teste caso dê certo estamos lhe oferecendo uma proposta inicial de cento e cinquenta coins por mês sabia que esse negócio que eu ganhava vivia ele esse negócio que eu ganhava peraí isso aqui isso aqui cadê? olha ele é isso aqui Jesus viu é? Jesus viu meu Deus agora deu certo Jesus viu eu vou ser jogador profissional cadê? cadê? deixa eu ver meu Deus do céu depois de ver né Netinho meu pai amado só um ano de contato dá certo só o que? um ano de contato dá certo Netinho oxe cadê? isso é o que dentro? eu vou levar um para mim também eita meu Deus do céu cadê? a camisa de tu lado ah isso aqui eu vou querer eita centavante nove isso aqui já é como centavante isso aqui eu vou querer para eu eita meu Deus do céu eu gosto muito de bola velho isso não dá para tu não não dá para tu não não dá para eu vim quando eu vou me apresentar cadê? sim aí cento e cinquenta coins por mês porque isso aqui eu acho que é coins porque ó tá vendo? eita euros eu acho então vou treinar três milões e vai mandar eu para a Europa percebemos cadê? vem para aqui para trabalhar em cima eles vai mandar eu para a Europa tu sabe como é o nome do presidente foi Laércio acho que mandou Laércio vê se está assinado aí percebemos a sua necessidade para que aqui esteja esteja pegando as bolas com gandula e lavando os meiões recolhendo a roupa suja entre outros serviços essenciais desse clube desse clube desde já grato atento diretoria do Retro FC já mandou uma para eu lavar isso é uma desgraça cadê? não diga isso não não mas não mandaram as coisas para você ok? olha aqui embaixo olha aqui olha aqui percebendo a sua necessidade para que aqui esteja pegando as bolas como gandula lavando os meiões e recolhendo a roupa suja ô Laércio não diga isso não Netinho não diga não diga olha panela de feitiço capa safado rapaz agora olha enganou até eu agora o time é maravilhoso vai ser campeão brasileiro campeão pernambucano agora eu vou dizer um negócio a você o diretor respeite a minha vida futebol tu tem ideia onde eu joguei caba safado aonde foi Netinho? tu tem ideia? nos países que eu já disputei campeonato tem os países esses dados que eu joguei para te fazer chamar eu para lavar chuteira respeita meu futebol rapaz até eu me enganei isso aqui eu vou levar até eu me enganei não existe um negócio desse um time maravilhoso dele porque que é um time maravilhoso o redor é um time maravilhoso vocês fizeram safadeza fizeram mas foi porque se eu lá começar a entrar lá fazer regime direitinho pegar um nutricionista top que eu perdi mais dez quilos eu procuro marcador na lateral direita na lateral direita eu sei em qualquer canto então deixa para lá né começamos bem mas pelo menos tu ganhou alguns itens de lá depois tu volta lá e conversa com eles Laércio eu vou passar aí no vento eu vou até na faculdade vou na faculdade que eu quero conversar contigo pessoalmente respeita meu futebol Laércio tu tem ideia? tu sabe quem foi meu pai Laércio? filho de peixe é peixe tu sabe quem foi meu pai? tu sabe? e essa aqui? tu sabe quem foi meu pai? tu vai usar? com certeza que eu vou usar claro que eu vou usar mas jogar cancelado agora para colher chuteira lavar a meia eu não vou não porque meu pai tu não sabe meu pai meu pai foi o maior cortador de cana que existiu na usina peito de boca e tu vem chamar ele para lá lavar a meia vai comendo merda a panela eu vou guardar esse negócio tá bom que eu já estou com raiva já já estou com raiva não existe um negócio desse rapaz o cara vai fazer uma merda vai que embora vai que embora eu vou agora vai que embora já aparece daqui isso não existe não